A CIDADE NO BRASIL Vai ser a festa mais legal de todos os tempos Festa Divirta-se Não se preocupe demais, Gary São apenas 10 segundos depois das 8 Que desgraça Oi, Bob Esponja Bem-vindo, Patrick Bem-vindo, seu sirigueijo Lula Molusco, você veio Estou sem o carro Eu lamento saber disso Agora faltam 75 Atenção, pessoal, atenção, por favor Agora que estamos todos aqui Eu declaro oficialmente que o botão da festa Está na posição ligado Não! Vocês não leram o cronograma Às 10 horas em ponto Dançar a todo vapor Às 10 horas em ponto O ponto vai ser servido às 8h52 para todos Patrick Eu sei que saímos um pouco da linha Então eu vou voltar ao nosso cronograma Puxa, que seria grande Eu vou buscar no jornal de hoje, tá? Olha só, coitados, estão chateados Vão acabar loucos Bob Esponja, você está aí fora Telefone pra você O quê? Eu? Não, Patrick, espera! Desculpa, ele não tá lá fora Eu vou entrar na marra Eu vou entrar na marra É tarde demais pra eu oferecer um poncho Ah, olha só como ficou A festa foi um desastre Esta foi a melhor festa da vida de todos nós, Bob Esponja Foi, é Boa noite, Gary Oi, dona Solange Meu nome é Adriane Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais Eu venho através deste vídeo Te desejar um feliz aniversário Parabéns por ter feito deste dia Um dia especial Que Deus possa te abençoar Te dando muita paz Muito amor Muita alegria Tudo de bom pra você e sua família Eu ainda não te conheço pessoalmente Mas um dia eu gostaria muito De poder te conhecer Fico com Deus E um beijo no coração Oi Sol Em primeiro lugar, parabéns Aí fico pensando O que desejar pra você Nessa data especial Aí fiquei pensando Desejo pra você uma coisa assim Muito boa Um sentimento muito bom Que todos nós temos Quando você tá junto da gente Que é Não é à toa Que você se chama Sol E quando você chega Irradia o lugar que você está Você ilumina Você dá Aquece Você é o astro rei Então Desejo isso pra você Que você seja assim Muito, muito alegre Como a gente fica Quando você tá junto E muita felicidade Muita felicidade sempre Beijo Beijo Pessoal Tô passando aqui Pra te desejar Um feliz aniversário Que o Senhor Te abençoe muito Te dê muita paz Muita saúde Muita alegria E que Desse dia tão especial Os anjos se reúnam E te dê muita energia positiva E te dizer que Mesmo eu não conhecendo a senhora ainda Infelizmente Mas um dia eu vou te conhecer É... Eu tenho muito carinho Muita... Muito respeito Muita afeição E principalmente Muita admiração Pela mulher que a senhora é E pela mulher que a senhora Fez a Milene se tornar também Que foi através dela Que hoje eu tô aqui Te parabenizando E dizer que Muito obrigado Por... Por... Fazer dela a mulher que é E por ela ser tão importante Na minha vida também Te agradeço E te desejo Tudo de bom Um beijão E um feliz aniversário Bom... Falar sobre a Solange Não é muito fácil A Solange é uma grande amiga minha A gente se considera irmã Sol... Te amo muito Muito mesmo Você sabe Você é muito especial Você é uma pessoa que Faz a gente se unir As amigas que somos As 15 né Você... Tá sempre animada Sempre feliz Pode estar com dor Pode estar com problemas Você sempre tá Com uma palavra boa pra gente Você é maravilhosa Eu te amo muito Te desejo muita felicidade No seu aniversário Bastante saúde Pra você continuar Com a gente aqui Fazendo a gente muito feliz E... Que Jesus te abençoe muito Eu te amo muito minha irmã Fica com Jesus E... Não esquece da gente Tá? Sempre tamo juntas A gente tem um pouquinho de ciúme Dos seus outros grupos Mas a gente sabe que o nosso é especial Tá bom? Beijo Te amo muito só Meu nome é Juliana Estou aqui hoje Mandando esse vídeo Pra você Pra te desejar Muitas felicidades Muita saúde Muito amor É muita conquista na sua vida Que Deus venha te abençoar Cada dia a mais E que você continue sendo Essa pessoa maravilhosa Que você é Que mesmo sem a conhecer pessoalmente Já admiro muito Felicidades Parabéns Esse vídeo é para homenagear a Solange Pelo seu aniversário Se fosse pra falar tudo Pra homenageá-la Teremos que ficar aqui Uma semana Era uma pessoa maravilhosa Uma amiga Uma comada Muito querida E mais do que isso Nós somos irmãs Irmãs de coração De fé E Uma pessoa que Tenho minha gratidão por ela Pra sempre Pelo que ela fez Tudo que ela faz pros outros Não chega perto do que ela fez por mim Ela salvou a minha filha De ser sequestrada Lá na rodoviária em São Paulo Se não fosse ela Eu estaria chorando até hoje Eu agradeço a ela Eu desejo a ela Tá tudo bom Que Deus anumine Quebroteiro Parabéns Parabéns É só Felicidades Solange Inspiradora Pensa mais nos outros As vezes O que você é O que você mesmo sabe disso, um beijo enorme feliz aniversário que Deus te ilumine todos os dias da sua vida eu me chamo Genis, eu sou amiga da Solange, há mais de 30 anos eu quero desejar um feliz aniversário, tudo de bom pra ela, cada uma pessoa iluminada feliz aniversário Solange, no fundo do coração parabéns beijo, gente eu vim aqui te desejar um feliz aniversário que a senhora seja muito feliz, aproveite essa data e vim te trazer também muita paz, amor sucesso, fé, que eu sei que a senhora tem muito e muitas felicidades, que a senhora merece todo esse carinho de todos nós e principalmente dessa homenagem que estou fazendo quero te agradecer por tudo que a senhora fez e por tudo que a senhora faz mesmo a gente não se conhecendo muitos só tivemos a oportunidade de conhecer aquele dia que a senhora veio para cá mas gostaria muito de ir em Campinas conhecer todo mundo e conhecer a cidade, principalmente e quero que a senhora seja feliz que aproveite muito essa data tão querida e que a senhora é amada por todos que esse carinho que todos têm pela senhora é com muito amor e carinho, viu? a senhora merece toda toda essa família que a senhora tem e os filhos que é um amor de pessoa então eu quero que a senhora aproveite esse dia, tá? te amo, muitas felicidades parabéns parabéns, mãezinha muita saúde, paz, felicidades que Deus te abençoe sempre um beijo grande te amo um beijo da Laís e do Gui também eu também quero estar nessa homenagem para te desejar um feliz aniversário tudo de bom que Deus continue protegendo você com muita saúde muita alegria muita paz que você é a nossa rainha da família que todo mundo precisa de você você é muito importante na vida de todo mundo de todos nós eu sei que eu te dou um pouquinho de trabalho mas eu quero te desejar um feliz aniversário no fundo do coração você sabe o quanto, o quanto eu te amo e eu preciso de você para sempre mãe, na minha vida tá bom? que Deus te abençoe e te proteja sempre por muitos e muitos anos um beijo ficar com Deus minha mãezinha querida mãezinha do coração parabéns, minha mamãe querida você é a luz da nossa família você é a minha fonte de inspiração eu não seria nada sem você que Deus te conserve essa mulher sábia guerreira inteligente e eu te amo muito beijo, mãe parabéns, 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 parabéns parabéns, 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 parabéns é seu aniversário todo mundo feliz só pra bela corta o bolo brigadeiro e pete bis Parabéns, parabéns, parabéns A Mãe Toda a Mãe é feita de rosas Seja luz ou seja opção Venha da semente ou da feição Toda a Mãe é feita do cheiro das flores E mais de mil corações Pra aquecer Todo sol que brilha nela Pra Mãe A Mãe é feita do cheiro das flores A Mãe é feita do cheiro das flores